Fala pessoal, tudo bem? Chega mais que o Boletim UFES está no ar! Abrimos esta edição informando que a Pró-Reitoria de Graduação da UFES divulgou esta semana os calendários acadêmicos dos Campes Aracaju, Itabaiana, Laranjeiras, São Cristóvão e Sertão para o ano letivo 2022. Os calendários estão disponíveis no site da Pró-Reitoria. Para acessar, basta conferir o endereço disponível na descrição. E entre os dias 2 e 5 de maio ocorreram no Campo São Cristóvão o 7º Congresso Internacional de Estudos Jurídicos e o 2º Encontro da Rede de Direitos Humanos e Transnacionalidade. Os eventos realizados pelo Programa de Pós-Graduação em Direito discutiram temas voltados à proteção dos direitos humanos. E como todos nós sabemos, vacina boa é vacina no braço, não é mesmo? Pois é, o Ministério da Saúde iniciou no dia 2 deste mês a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra Sarampo e Influenza, que vai até o dia 3 de junho. Além de idosos e trabalhadores da saúde, crianças com idade entre 6 meses e 5 anos também podem ser imunizadas. E não para por aí. Gestantes, puérperas, povos indígenas e pessoas com comorbidades também devem se vacinar. Então, se você compõe um desses grupos, não perca tempo. Vacine-se! Bem, esse foi o nosso boletim de hoje. Para mais detalhes sobre os assuntos tratados, confira nossos links na descrição do vídeo e continue nos acompanhando aqui nas redes sociais. Ficamos por aqui e até a próxima semana. É a TV UFES levando informação para mais perto de você. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!